E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 17 Aqui com mais um Apresentando o Moj E dessa vez galera com, né, ontem eu acabei trazendo pra vocês aí um Volvo E pra galera não ficar brava, hoje uma Scania velho, ou não, não é Scania não, é um Renault velho Que Scania? Ou é Scania? Tá aqui Renault e é Scania? Vamos ver, vamos descobrir juntos o que é Mas eu acho que é Scania sim galera, Scania Goldblank 700, cara, 263 cavalos, 104 km por hora Vamos comprar, ok, eu só quero ver em relação ao original do jogo, 263 cavalos Nossa mano, o original do jogo destrói velho Sério, olha, ela perde pro, nossa mano, se for, nossa velho, não galera, não sei não hein É massa pra caramba Mas em questão de potência Não sei não mano, um R700 Cara, olhando assim visualmente mano Scania é muito show Mas de potência Ó, tem um engate traseiro aí Ela é simples, não é trocada Nem é uma tecnologia nova que inventar Que não precisa de eixo Ligando o eixo traseiro, né Que legal, ligando as rodas do último eixo no caso Escapamentão, seis saídas ao todo, né Vamos entrar nela aqui, vamos ver o interior Se ela é só bonita por fora ou é bonita por dentro Porque olha só, olhando assim Tá massa, vamos ver Se funcionar mano, esse painel vai ser louco, hein Olha Como é que aconteceu? Tava desligado, tá com mau contato, ó Tá com mau contato o aparelho ali Tem essa câmera aqui Pra ajudar a manobrar Não consigo mexer nela É estática É meio que uma câmera Que estivesse atrás do caminhão, né Pra ajudar a manobrar, obviamente Aí tem essa e essa câmera interna Vamos ligar o caminhão e vamos ver se vai funcionar Esse painel aí RPM já deu pra ver que funciona E V8, né mano Retrovisor Ah, que pena Retrovisor não funciona E aqui com mau contato Mano, acredita que eu tava apertando espaço, galera Pra ver se o manete ali do freio de mão ia funcionar, velho Tem uns cigarretes ali, né Nunca fumem Conselho Né Vamos ver se tem alguma função Não Também não tem Assim como o Volvo não tem função aqui A Scania, velho Vamos dar uma buzinada Mesma buzina do Volvo Só que vamos aqui, câmera externa Olha E claro, sai a fumaça dos dois lados Galera, eu nunca reparei Mas eu acho que é difícil o Mordi Que tem escapamento dos dois lados E a fumaça saia dos dois lados Isso é difícil ter Mano Olha esse farol, galera Louco ou não? Olha Cara, muito show Tem até aqui em cima também O mesmo detalhezinho Cara, muito louco essa Scania, velho Vamos andar e vamos ver como é que vai ser Fumaça preta, como sempre Delay, né, mano Diesel, velho A bomba aberta É assim, mano Vamos lá Vamos acelerar tudo É, o ronco igual do Volvo também É um ronco procedural, digamos assim, né Olha aí, ó Isso aqui é legal Ah, não quero fazer propaganda Pronto, faz propaganda Aqui dali, o que que é, mano? É quem fez o mod? Ah, não É quem fez a skin Skin by Zorlac Daí tá ali o... O que que é aquilo, mano? Acho que é a página dele, né? LS15 Como é que é? Deixa eu ver se pela câmera interna eu consigo ver aqui Não, não dá Só porque é LS15 E é FS13 Group.forum Nossa, é complicadinho achar isso aí, hein Mas é isso aí, galera Vou finalizando esse vídeo por aqui Só trouxe essa Scania aí Porque, né, mano? Vai que tinha... Opa, bati Vamos ver se ela é traçada mesmo agora, ó É traçada, velho Qual é que é? Pneuzão cromado Muito show de bola Então, galera Trouxe essa Scania aí Pra não ter briguinha Né? Pra quem gosta de Volvo Aí também tem uma... Pra quem gosta de Volvo E pra quem gosta de Scania também, velho Plotagem muito show Galera, comenta aí se vocês quiserem Que eu faço um vídeo testando a força dela Se realmente ela só tem aquilo de potência Ou tem mais Ou no caso aqui do like Propaganda enganosa Então, é isso aí, galera Finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha-se Dê demais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva E, claro O link para a loja dessa Scania Vai estar aqui Na descrição Então, é isso aí, galera Até a próxima Até a próxima Tchau